Bom, então, há um tempo atrás a gente falou sobre umas gunas diferentonas do Vata que, quando eu gravei o vídeo até fiz uma certa confusão, mas é uma confusão nada muito grave que eram as gunas de Vyavai e Yogavai, que a gente estava falando lá do óleo, etc e tal Então, essas gunas, vou mostrar aqui para vocês no compartilhamento de tela, esse site do Isaia Orveda O texto é gunas excedentes, extras, que foram descritas bastante pelo Sushruta mas que não estão dentro muito do Tcharaca, daquelas 20 gunas, etc e tal Então, só fazendo um arremedo do Vyavai Vyavai é a capacidade de algo se espalhar muito rápido pelo corpo e depois ser digerido Então, ele é a noção do álcool, ele é a noção da oleação E a outra próxima é a Yogavai, que é a capacidade de carregar propriedade junto deles A que a gente vai falar hoje é Suganda e Durganda que vão ter uma aplicação importante do ponto de vista do Ayurveda em relação ao Agni e ao Pitta Existem dois elementos muito importantes de diferenciação do Agni e do Pitta No Sushruta O Agni e o Pitta são a mesma coisa No Tcharaca O Pitta é um composto com o Agni como sendo motorista e o Jala sendo, digamos assim, o veículo As duas principais formas que a gente tem de melhorar o Agni e o Pitta Quando você tem uma pessoa com um Agni Tichna Ou quando você tem uma pessoa Pitta com um Agni Manda Existem apenas duas coisas que você consegue distinguir entre o Agni e o Pitta O Agni, ele é Rukcha Ou seja, quanto mais seca está a lenha que você vai usar Mais fácil, ela é de queimar Alguém quer discordar disso? É uma afirmação bastante tranquila, né? E também, aí vem a nossa gona de hoje O Agni é Suganda Suganda pode ser traduzido como perfumado Mas ele também pode ser traduzido como agradável Ok? Então, quando você vai sentar num lugar, num restaurante E por mais que ele não seja cheiroso Ele está muito confortável, ele está muito bonito Ele está muito atraente, ele está muito desfrutante, desfrutável Isso é a noção de Suganda Ok? Isso ajuda você a melhorar o teu apetite Isso do ponto de vista de tempero vai significar orégano, manjericão Coisas que você, o italiano, pega no final da preparação do macarrão Põe aquilo dali por cima Joga um azeite em cima Tampa a panela Para aqueles óleos essenciais ficarem ali dentro E aquilo dá uma perfumada no prato Então, depois, quando você vai servir Você tira a panela, a tampa da panela na mesa Vem aquele cheiro e as pessoas vão Nossa, que delícia, etc e tal Ok? Então, Suganda melhora o acne sem aumentar o pita A gente já viu que víscera é uma característica mais açafétida Mais alho, mais cebola Mais coisas assim, com cheiro de fumaça Que ajudam a melhorar o pita no sistema Ou aumentar o pita no sistema Ok? E isso, em algumas situações, é bem-vinda Tipo, você está com frio, etc e tal Você aumentar o pita vai fazer que o seu corpo fique mais quente com mais facilidade Ok? Então, aumentar o pita nem sempre é ruim Por exemplo, quando você põe uma açafétida ou um alho no feijão Você está fazendo com que ele é destringente E ele seja comido pelo víscera Ok? Mas, ressaltando aqui que Para fechar, né? Dado que essa sessão é Suganda, víscera e Durganda Ou Durganda Durganda é o cheiro podre É o cheiro ofensivo É o cheiro nojento É o cheiro repulsivo O que mais que você quer? Asqueroso Coisa do gênero Ok? Então, qual é a principal diferença do víscera para o Durganda? O víscera, numa quantidade pouquinha Ele é benéfico para o paladar Tipo, gorgonzola, o quefor, essas coisas Você põe um pouquinho na comida Aquele sal de ovo, tudo que tem enxofre Ok? Você põe um pouquinho na comida Aí ele estimula o seu engajamento na comida Você põe muito naquilo na comida E você não consegue comer Ok? Quer dizer, teoricamente você não consegue comer Do ponto de vista de que fica mais difícil De você conseguir comer aquilo Ok? Então, Durganda É uma característica que no Ayurveda Vai ser utilizada para falar de Ama Quando a gente estava fazendo o mantra no início da sessão A gente estava ali meio que vomitando no Durganda Ok? Então, o Durganda Ele imediatamente arrebenta o seu Agni Por isso que a gente não deve comer Vendo TV e etc e tal E aí você está vendo umas pessoas se matarem Lá no meio do filme comendo Aquilo dali é Durganda Do ponto de vista do sânscrito Ok? Se você está vendo um negócio que é agradável E que, digamos assim É pessoas se divertindo E pessoas felizes e etc Você comer e assistir isso Não é necessariamente problema A gente agora está assistindo uma série Que é de três caras que ficam viajando Com o mundo afora Vendo hotéis e etc e tal Airbnb Airbnb E essas coisas Então, assim O seriado é sempre só de coisas legais E só de coisas gostosas Nada de ruim acontece no seriado Assistir isso é meio que suganga No sentido de que Deixa a pessoa alegre Deixa a pessoa eventualmente de bom humor E etc e tal Ok? Mas tipo ir assistir filme de guerra Do desembarque da Normandia Enquanto está comendo Do ponto de vista do Ayurveda Aquilo não vai fazer bem para o teu Agni Ok? Fred Kruger E etc Tá? Um outro aspecto importante Que diferencia a Agni De Pitta Além desse suganga do Urganda É que Agni É Ruxa Ele se beneficia De uma lenha seca E Pitta É Sasnerra Como a gente hoje Está fechando o bloco do Pitta A gente está pegando Coisas que a gente já estudou E digamos assim Amarrando Nessa sessão de conclusão Do Pitta Então qual é a diferença Do Agni E do Pitta O Pitta É o álcool Que você pega líquido E joga em cima da lenha E aquele álcool Ele é Por mais que ele seja Com água Entre aspas E ele também tem fogo Ali dentro Ok? Então Essa característica É importante Para você Não exatamente Queimar a lenha Mas sim Para você Cozinhar o alimento Então a característica Sasnerra Do Pitta Ajuda a estabilidade Do fogo A gente falou isso Lá na sessão Do Sasnerra Que era o negócio Da linguiça E etc E tal Mas do ponto de vista Da fogueira védica Eles usam muito o Gui Para manter aquela chama Num nível Relativamente estável Enquanto ele está fazendo As mantras E as oferendas Então o Agni Ele é Meio que Uma coisa Voraz No sentido de Que se você Deixar o fogo Ele vai lamber Tudo que ele Encontrar pela frente Na velocidade Máxima Que ele conseguir Sem se importar Com o que ele está fazendo Nesse contexto O Agni Não é Uma coisa Desenhada Para cozinhar Alimento Dentro de você E sim Para destruir Uma floresta E nada Sobrar lá dentro Como aquela cena Lá do Mar Barata Que o Agni Fica conversando Com Arjuna E com Krishna Ok O Agni Ele tem uma característica Meio que indomável Meio que descontrolada Em um certo sentido Excessiva E se Não houver Essa característica Do Sasner Você fica Meio que Tentando Cozinhar Com um Fogo Que é muito Ou intenso demais Ou fraco demais Ok Então a característica Do Sasner Que geralmente É traduzido Como um pouco Untuoso E como a gente Já viu antes A gente acha Essa tradução Um pouco Inadequada Aquilo dali É adjunto De untuosidade Para estabilizar O sistema Então por exemplo Aplicando isso A vida prática Quando você está Com Você é uma pessoa Suponho Com uma constituição No geral Mais pita E teu agrinha Está meio bosta Pela razão que seja Você pegar Um negócio Tipo Anis estrelado Uma erva doce Essas coisas Elas Do ponto de vista Físico Elas são perfumadas Mas elas Entre aspas São secas Ok Porque Se você estiver Tomando chá Já é um pouco Diferente Mas quando você Mastiga uma erva doce Uma anis estrelado Ou até eventualmente Um pedaço de canela Etc E tal Isso está ajudando Você a melhorar O teu agne Sem que você esteja Jogando mais umidade Grosso modo Dentro do sistema É claro que o cravo Vai ser mais ruxa Do que a canela Etc E tal Mas para esse nível De conversa Que a gente está falando Aqui isso não Não precisa entrar Nesse grau De detalhamento O ponto central É Muitas vezes Para a gente Corrigir o nosso pita A gente precisa Estimular o nosso agne Com ervas aromáticas Que não ser no geral Pimenta Ok Vai ser erva doce Canela Às vezes um pouco De um gengibre seco Seco naquele sentido Da raiz Que você Mastiga ali Aqui por exemplo Aqui por exemplo A gente tem Na nossa cozinha Um cristalzinho De gengibre Que as vezes Antes da refeição Se meu agne Está meio esquisito Etc Eu vou e mastigo Aquilo dali Aquilo dali é suficiente Para despertar A minha fome Sem eu ficar Empetecido Ou seja Sem acidificar o sistema Gengibre cristalizado Gengibre cristalizado Não cristal de gengibre Não cristal de gengibre O cristal de gengibre Já é mais ruxa Ok Então O que isso significa? Significa que Às vezes A gente precisa Aumentar A dinâmica De Segreção de enzima Gástrica Dentro do estômago Sem que isso Acidifique o sangue E essa mistura É uma mistura Muito delicada Do ponto de vista Ocidental Como é que é o sistema De fome Que o nosso cérebro Percebe Vai aumentando A quantidade De concentração De ácido clorídrico No nosso estômago Essa concentração Fica a tal ponto Que ela vaza Para a corrente sanguínea O nosso cérebro Olha para o nosso sangue E fala Você está ficando ácido Eu acho melhor comer Ok Então Esse processo De transmissão De ácido Do estômago Para o sangue É Ácido dentro do estômago É a acne No sentido de que Aquilo dali está Numa região focada Ácido clorídrico Atravessando as membranas E caindo dentro do sangue É pita No sentido de que está Acidificando o sangue Ok Acidificar o sangue Gente Nem sempre é ruim Acidificar o sangue Para uma pessoa Com problema Mais de vata É ótimo Porque o sangue dela Está ficando frio Ok Nem sempre tomar Digamos assim Água alcalina Vai ser bom Para todo mundo Em toda situação Água alcalina A princípio Vai ser bom Verde regra Para as pessoas Com mais o sangue ácido Mas o sangue ácido É um problema De agravamento De pita E não que Digamos assim Água alcalina Vai ser bom Para qualquer pessoa Em qualquer situação Então Existem esses dois atributos Que diferenciam Agne e pita E de A gente vai começar A falar de kappa Já já Do ponto de vista Do ama E do kappa Praticamente Todas as gunas De ama E kappa São idênticas As gunas De ama Vão tender a ser De pior qualidade Da do kappa No sentido de que Aquele óleo Vai ser mais grosso Vai ser mais peguento Mas aí Ainda é uma mudança Quantitativa Entre uma guna e outra Um é um pouco O outro é muito Por exemplo Quando você pega O azeite Para untar o tabuleiro Ele é menos viscoso Do que o gui Os dois são viscosos Mas eles têm Uma densidade diferente Você pode dizer Pô Quando você unta O tabuleiro com o gui Ele fica com uma viscosidade Muito maior Ok Mas existe Uma única guna Diferente Entre Ama E kappa Que é a guna De durganda Então Por exemplo Você vai fazer cocô E teu cocô Está meio que encafefado Mas ele não está Asqueroso Tem mais chance Daquilo ser uma Perturbação de kappa Você vai fazer um cocô E ele começa a ter Uma noção nojenta Repulsiva Etc E tal Mesmo que ele não esteja Tão viscoso Assim e tal É porque Esse atributo De nojento Ele é um Grande elemento Para a gente Diagnosticar Um quadro de ama Significativo Na pessoa Seja através do suor Seja através do cocô Seja através do xixi Do xixi é um pouco mais difícil Mas Seja através do hálito Seja através do cc Ok Quando o cheiro Começa a ficar Muito ofensivo Você lava o lençol Da pessoa Aquele cheiro Fica entranhado Fica um cheiro Meio que rançoso Assim Um negócio meio Essa sensação Que você entra no quarto E tem um Bafo ali Um negócio Meio Esquisito Esse tipo de Fedor Que fica encardido Essa palavra é muito boa Esse fedor Encardido No geral Vai ter a ver Com durganda Que você põe Para lavar Joga água sanitária E ainda assim O fedor A mufunfa Fica lá Ok Então do ponto de vista Prático Suganda Tem a ver com acne Víscera Tem a ver com pita Durganda Tem a ver com ama E o kapa É meio que Sem cheiro Descrito Como uma guna Específica O kapa Não chega a ser Chamado de suganda Ele põe perfume Para ficar suganda Mas não é Da natureza Do kapa Necessariamente Ser perfumado Ok Então Só para fechar Quando a gente For comer Às vezes Botar um pouquinho De orégano Em cima Quando termina A preparação E esses temperos Que são temperos Aromáticos Que a gente está falando Orégano Manjericão Alecrim Essas coisas E tal Eles na maior parte Das vezes Não podem ser Cozinhados No sentido De jogar Na panela Não é assim Que a gente Deve usar Essas ervas Aromáticas Por elas Terem muitos Óleos essenciais E tal Eles devem Ser adicionados Ao final Para que eles Fiquem só Cozinhando No calor Da preparação Por cima Com a panela Tampada Para esse óleo Essencial Adentrar Dentro do alimento E ficar ali Uns 5 10 minutos Etc Deixando Esse bafo Ok Aí nos sabores Da Ayurveda A gente volta Um pouco mais A esses Essas Ripping box De parafus Para a galera Do Youtube Estamos aqui Um oferecimento Capítulo 12 Toruma 4 Aguardamos vocês Na próxima Capítulo 1 Onde a gente volta Ao planeta Terra E sair do planeta Gurnas Ok Vamos lá Perguntas Comentários